O homem querendo vender o óleo ali pra mim, acho que ele olhou pra oleosidade do meu rosto e falou assim Lembrei do óleo, deixa eu vender o óleo pra ele Olha, eu peguei um coraçãozinho de frango aqui, ó Tava com vontade, mas tá louco de gostoso Mas ai, veio uma canseira, né? Não deu, a idade vem vindo, a coragem vai indo, né? Bom dia Nossa, dormi tanto, gente, dormi tanto Eu não sabia que eu tava tão cansado, ontem eu cheguei Eu com ele ficamos conversando aqui um pouquinho, olhando na internet A hora que eu penso que não, pisquei o zóio e dormi Acabei de acordar agora, ó, eu tenho que fazer minha barba Ó, minha cara, se chegar perto do CZ, tá tudo craquelentinha aqui, ó Pra cá no frio Mudou o tempo, querida, minha cara descasca inteirinha Eu mexendo no celular, olhei pro lado, tem um negócio arrancando, igual tá torto, desgovernado Era isso Nossa, vai dormir gostoso mesmo Agora eu vou lavar bem o rosto ali, hidratar o rosto, né? Pra poder sair, pra não sair tudo descascando que nem... Igual uma barata descascada Ai, senhor, na escola o Werner falou que a turma chamava os outros de barata descascada E tem que tomar café, né? Eles vão tomar um café maravilhoso Nós só não vamos mostrar o café pra você agora Porque vocês já viram, né? O quarto também é o mesmo daquele vídeo de antigamente, gente Lembra? Ó, o mesmo quarto Daí eu vou passar um hidratante na cara Daí vamos tomar café e vamos sair buscar um remédio pra dor de garganta Que como mudou o tempo, aqui ontem fez 17 graus Como mudou o tempo e tava calor, eu agradeço pra nossa cidade, né? A garganta já tá pegando e hoje é dia do show do teatro Então eu preciso estar com a garganta boa Senão eu vou ter que fazer mímica lá Virou o Adonai Adonai na novela Viagem, né? Se você lembra do Adonai, um beijo pra Zilo que vocês vivem Tamo tomando café aqui Lembra aquela vez que eu pensei que era salada de tomate aqui no hotel? Fiquei pensando, mas por que a turma tá tomate, né? Sendo ali pra turma Deve ser algum estrangeiro que come tomate, né? Mas não é, é salada de fruta Então hoje eu tô arrasando a salada de fruta lá, o Adonai Aí já achou que você queria tomate também É, porque algum estrangeiro come tomate cedo, né? Gente, lembra da outra vez que nós estávamos na igreja Que nós fomos visitar? Era essa igreja E daí nós não fomos daquele lado aquela vez Agora nós vamos daquele lado Que é onde nós estávamos comendo o lanche ontem Eu vim pra cá agora Acabei não tomar café, né? Como vocês viram lá Eu preciso comprar um remédio pra garganta Porque minha garganta tá arranhando Mudança de tempo e a idade da gente, né? Daí eu preciso de um remédio pra garganta Pra mais tarde, na hora que estiver lá no teatro A garganta não tá ruim Como que eu vou falar, falar, falar Que a garganta tá arranhando? Vou entender? Tá tudo fechado Agora eu não sei se vai abrir daqui a pouco Agora é umas 10h30 da manhã E hoje é feriado, dia de tirar dente Então tá todo mundo dormindo Já que é feriado, dia de tirar dente Poderia emendar a semana pra terminar de desenframar, né? Comprei, gente do céu Aqui, achei o que eu preciso É... Ai, não é fazendo propaganda Mas já fazendo propaganda Que amiga boa é aquela que passa a dica, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Suéder tá lá comprando um remédio pra ele Que véia, que é véia, leva remédio Essa pastilha aqui, ó Chama Streps Os Streps Parece o nome de Streps, né? Gente, qualquer coisa que você tá na garganta Tá arranhando Tá mais ou menos a garganta Não tá boa, sabe? Você sente a garganta Que vai dar dor de garganta Você compra esse É batata Sim, ele não é dos mais baratos Mas resolve Porque tem umas pastilhas Que você chupa, chupa, chupa o pastilha Não adianta nada Esse aqui resolve Acabei de deixar um hotelzinho aqui, gente Bem, sabe daquele Bem fuleirinho Daquele que é hotel em cima E tem um boteco embaixo Ai, já me encontrei ali No próprio hotel Já nos achamos No próprio hotel A gente bebe embaixo no bar Já sobe no hotel depois Já beijo, beijo, né, querida? É que O diretor arrumou um hotel chique pra nós Um hotel maravilhoso Um café da manhã maravilhoso É uma delícia lá Mas O meu nível O meu naipe Mas esse hotel risca faca Sabe um hotel que é perigoso Você levar uma surra Subir uma coisa sua Mentira, gente Não é assim, não Mas eu gosto de um lugar mais simples É que o diretor está acostumado Ele está com gente chique, né Artista famoso E, querida, eu Eu não me sinto famoso Eu me sinto falado Se eu pudesse Era daquele hotel que eu ia Hotel mais simples Com bar fuleiro por debaixo É assim que eu gosto Produtores Se vocês querem me tratar bem Você me põe no lugar daquele Pois eu não aguentei Tive que vir no bar Perguntar até que hora Que fica perto Mas não está dormindo no hotel Mas nem dá uma passadinha Não dá nada Ai, gente Só depois do teatro Hoje eu preciso achar um bar O duro é que Eu perguntei pra turma Aqui onde fica a boteca Eles me mandam pro lugar chique Daí eu falei Eu quero boteco Daqueles botecos Boteco mesmo Que a turma vai beber pinga Daí eles me mandam Em lugar que a turma Bebe drink A faca, né Onde as pessoas Ficam erguendo O carção assim Toda hora Eu gosto daqueles botecos Com a gente bebe a pinga No copo sujo Que a frente do boteco É cheia de Pituca de cigarro Joga fumaça na cara A gente gosta no chão Essas coisas que me divergem Olha que igrejinha simpática Que eu achei aqui, gente Não dá pra filmar muita coisa Pra vocês Porque tá ventando E não dá pra entrar lá Porque tá fechada Mas olha que belezinha Que ela é A igreja antiga Perto da outra igreja Que nós estávamos Aquela igreja que nós estávamos E aqui é a igreja simpática Que eu adorei Essa aqui também O Éder acabou de mandar Uma mensagem aqui Pra... Mandar uma mensagem Ou mostrar uma mensagem pra mim Que alguém falou pra ele Ah, Éder Eu preciso do seu alto astral O Éder perguntou pra mim É... Você acha que nós somos alto astral? Eu falei, imagina A maior parte das vezes Nós somos desanimados Tá ele sentado ali Mexendo no celular E eu aqui olhando pro tempo Nós não somos animados Do jeito que vocês pensam, não Nós somos que nem Vaca da perna quebrada, querida Achou o lugar Nós encosta Nós não somos alto astral É que olha que liga A câmera não quer fazer A risada Mas na maior parte do tempo Nós estamos falando Pois é, um pro outro, querida Tem alto astral Não, alto astral É uns homens Que estão ali agora Eles estão fazendo churrasco, ó Tá vendo, ó Do meu lado aqui, ó Estão arrasando a churrascada E eu aqui A boca tá aguando De vontade de ir lá Comer um gominho De vontade de ir lá no meio Não precisa dar nem muita carne Pra mim não, querida Três caroços de carne Com gordura Já tá ótimo Já chega lá Já foi me apresentando, né Tem gente que é assim, né Quando você tá fazendo churrasco Na sua casa A hora que vê Você só vê os olhos Vizinho no muro assim Ê, tá assando uma carninha aí Não é desse jeito? Tem que jogar uma carne Por cima do muro Igual o pica-pau Jogava lá pro índio, né Ai, 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 ai Lembra? E daqui a pouco Nós vamos lá almoçar Eu falei pro diretor Levar nós num lugar Mais simples, sabe? Aquele lugar que você paga E come à vontade Eu não sei se tem aberto Porque hoje é feriado Mas falei pro ele Levar é um lugar simples Né, tô cansado Esse lugar Vai em lugar chique Parece que a gente Nem mata a vontade De comer direito Eu gosto de lugar Que pode pegar de tudo Paga quinze real Com a minha vontade Acabemos de chegar aqui No restaurante Eu tô estacionando Num lugar que eu não sei O que que é Não sei se pode Se viu um guincho aqui Eu vou ter que chamar nós lá Imagina nós Depois do guincho Dando tchau Que nem a Thalinha Quando chegou no Brasil Temo Brasil Ai, senhor Vamos ali Morrendo de fome, gente Mas com fome Fome, fome mesmo Tomar que seja Comida gostosa Daquele jeito Não é lugar simples Não, né Ai, Jesus E eu de chinelo De dedos Havaianos Sei lá, gritando Olha lá A legítima Nossa, que cheiro gostoso De comida A turma tudo chique O rico, ele mastiga Diferente, né Ele mastiga assim Com cara de satisfação O pobre mastiga Com cara de sofrimento Mastiga assim Eu ia pros lados Pra ver se alguém Não vai roubar o bife dele Ele sabe quando Que dá comida outra vez Ai, comimos 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 Que leva a cadela Ai, o restaurante chique Gente Diz que não é chique Mas não é chique Pra ex Que chamaram nós ali Pra nós é chique Uma facona enorme Uma carne molinha Diz que carne de gente rica É molinha, né Devia a carne mole Ser do pobre Porque o pobre Não tem dinheiro Pra comprar uma chapa boa Então pega aquela chapa Que deu em época de eleição Que o vereador distribui pro povo É uma chapa Que já não corta direito Agora gente rica Tem dinheiro pra pôr dentro Dentro de porcelana Dentro de ouro Dentro que corta Dentro que sai garfo e faca Então não tinha necessidade, né Eu acho que a carne mole Tem que ir pro pobre Porque o pobre já tem Uma dificuldade a mais Pra tá mastigando E o rico se vira, querida Dá a carne dura pro rico Daí que passa 30 anos 30 dias mastigando Pra depois engolir o caroço Hoje eu comi ângulo Nunca tinha comido na minha vida Carne chamada ângulo Ângulo Diz que a carne ângulo É a carne molinha Eu falei pra ele Carne ângulo Onde que eu moro É a carne que foi curtida No leite de mamão Pra ficar mole, né Mas tava uma delícia Gente Pense que almoço maravilhoso Comimos bastante Tinha arroz Tinha... Não tinha macarrão Tinha batatinha Batata preta Rúcula Ai, rúcula Adoro salada de rúcula Só lua, sei pra vocês lá Que eu fiquei com vergonha De ficar filmando lá No meio da turma É, eu pensei também Mas a hora que eu lembrei de filmar Já tinha comido tudo, né A pouco tava mais grande E daí eu comi um sorvete Chamado paleta Paleta pra mim É aquela parte do porco, né Mas tava gostoso também Gente, vocês não vão acreditar O que que aconteceu O celular do Edward Acabou de parar Tragou Olha a gente de ação Eu tô morrendo de dó E ele queria filmar as coisas lá Queria postar a história Não tá carregando, gente De jeito nenhum Nossa, eu tava falando pro Edward Já que era um sinal Que, como eu falo Ele tem que trocar o celular Que o celular saiu de quando? Cinco anos já, né Cinco anos Cinco anos Cinco anos E daí já tava falhando, né Eu falei, Pedro Não é nenhum sinal Agora não Hoje não é sinal Hoje é um chacoalhão, né É o celular que tá falando Eu tô velho Eu não tô aguentando mais Você me troque Sá, a caidade Isso é o celular falando, né Tá carregando? Gente do céu Deixa quieto carregando Ela parou Ela tá carregando É o sinal, é o sinal Ai, gente Olha o celular, meu Deus É da época Que a Terci Gonçalves Ligava pra Hebe Pra combinar Que hora que eles iam pro show Eu falei, bueno Agora que o Heber É uma pessoa Que fica postando as coisas Que tá trabalhando com a internet Tem que ter um celular bão Porque o celular É a inchada nossa Eu falei pra ele Pega o boleto Deus vai abençoar Consegue pagar Consegue pagar Deus abençoa que paga Vai Eu vou comprar um bão ainda De nervo É, tem que comprar um bão Porque, nossa Vocês aqui A minha alma saiu do corpo Foi lá embora em cima E voltou Peraí, meu Deus Como eu vou gravar as coisas Da hoje Os seis que deram sorte Que o celular voltou aqui Olha que ele começou A falar pra vocês aqui Olha que eu vou contar Pra eles o que tá acontecendo Voltou, Jesus do céu Olha como vocês são Coitado é Tava que nem uma galinha Sabe a galinha Quando a turma mexe no ninho Tava cocô, cocô Eu tô até com o tremendeiro Ai, graças a Deus O celular voltou Eu tô até com o tremendoiro Eu tô até com o tremendoiro Eu tô até com o tremendoiro Eu tô até com o tremendoiro